De Josete Gomes, Crucificado Hoje, eu fui tomado por uma imensa vontade De livrar-me, na verdade, de tudo o que me atormenta Venho entregar-me a Ti, Senhor, que tudo cura Despindo-me das armas, desfaço-me de tudo Entrego-me inteiro Aos Teus pés, Senhor, despô-me dos rótulos e da sede que consome Liberto-me da fome, corrói-me o corpo A silva ácida que brota das entranhas do meu ser Este grito que queima e teima em ser mais forte que eu Hoje, encontrou as porteiras abertas Quantos sorrisos dei, mascarando uma verdade Escondida pelas sombras das canhadas Quantos olhares deitei, rasgando, cavando a terra com ganas de touro bravo Em disputa pelo posto dele Senhor dos pastos Cansei de dar o couro pro abraço de uma marca Que traga os dentes e fere, devorando a ferro em braça O fulgor da alma que o habita E que estanca o sangue da ferida Bebendo as gotas salobras Derramadas sobre a pele Faço-me tempestade agora Imploro a Ti Que me escutes Não mais deitarei ao lodo Eis-me aqui, Senhor Toma-me todo Eu Calei minhas dores Minhas chagas sangrentas Eu Calei meu rio de lágrimas Eu vi os ciclos das luas Se deitando sobre a terra Amarelando horizontes Não brindei Taças de vidro Nas noites de garfo e faca Para o prazer dos amantes Pisei a terra Com calos Endurecidos de estrada Luspiram na minha cara Falsos santos de madeira Que não sabiam rezar Desse freio soltas águas Caídas desses telhados Que cobrem tantas cabeças Vazias de pensamentos E sem sorrisos no olhar Sentir O peito doendo Quando entendi Que quem muda Não é o mundo Sou eu Vesti as roupas surradas E meu suor Meu ungido Hoje Eu fui tomado Por uma imensa vontade De livrar Na verdade De tudo o que me atormenta De braços abertos Revela-me a ti Mostra-me Doendo Meu grito desesperado Suplica-te o novo A solidão Me consome O amor É tua lei Das coisas que sei Resta-me Contemplar-te Cristo morto Que comunga desta entrega No alto Das minhas paredes Liberta-me Eis-me aqui Senhor Braços abertos Perdoai os meus pecados Diante Da tua imagem Refletida em mim A cruz Me entrego Cristo Jesus Crucificado Aplausos Aplausos Aplausos